Hoje eu vou mostrar pra vocês alguns blazers extremamente estilosos que eu encontrei lá no site da Urbanic e de quebra temos também algumas jaquetinhas que dá pra compor qualquer look. E igual eu sempre falo aqui no canal, gente, como estamos caminhando para a estação verão, todas essas peças, além de já terem o preço muito bom lá no site, todas elas vão estar em promoção brevemente. Então já fica a dica pra vocês. Inclusive, alguns blazers aqui, ó, tá super pra usar no verão, gente, pela cor e pela vibe que eles passam. Então chega de falar azada e bora analisar todas as peças, acabamento, material e tudo pra gente saber se realmente vale a pena ou não. Fui! Hey, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito mais, muito bem. Então bora ver todos os blazers e jaquetinhas que eu peguei lá no Urbanic. Igual eu falei com vocês, são peças extremamente estilosas e as jaquetinhas combinam com qualquer look. Inclusive, tem uma tendência aqui que eu vou mostrar pra vocês. Gente, esse pedido chegou aqui com duas semanas, foi muito rapidinho, não foi taxado, graças a Deus. Glória a Deus! E se você for comprar alguma vez na Urbanic, já fica a dica que tem este cupom aqui, que dá 20% de desconto em qualquer pedido que você fizer lá nesse site. Então já fica a dica marota do cupom aí. E minha filha do céu, menina da parecida, se você gosta desse tipo de vídeo, já solta o dedo aí no like pra eu saber e continuar trazendo este tipo de conteúdo para o canal. Vou começar com este blazer aqui, porque a tendência do momento, barbizinha da vez, a tendência barbicórdia, gente, que é usar tudo rosinha, tudo ali no estilo. Gente, esse blazer tava muito bonito lá no site. Ele é um blazer acetinado, dá pra ver quando você passa a mão assim nele, e é alongado também, gente, ó, deve ficar maravilhoso no corpo. Ele é bem grosso, bem, tá até pesado, sabe? E ele tem forro. Lá no site tava escrito que a cor dele era rosa vermelhada, mas eu só enxergo rosa mesmo, vermelho pra mim é esse forro e é isso, gente. Tem um botãozinho na frente e ele tem bolso. Eu acho que os bolsos são fakes, porque na maioria dos blazers são, né? E esse aqui não é diferente. O bolso dele é fake, mas poderia ser normal, né? Por que faz bolso fake, gente? Não deveria. E aqui atrás ele é muito estruturado. Olha, ele tem várias costuras pra deixar ele mais certinho no corpo e embaixo na barra ele tem uma fendinha. Pra dar o estilo total tem que ter a fenda, né, gente? Igual eu disse, ele é um blazer alongado e um blazer reto, ou seja, não deve ficar muito acenturado no corpo, mas eu acho maravilhoso esse estilo de blazer. Eu peguei ele no tamanho XS, se eu não me engano, mas eu vou deixar o tamanho e o valor aqui na tela pra vocês verem. Agora chega de falazada e bora ficar toda barbezinha. Fui! Luz na pastarela. Que lado é ela? Olha, gente, olha esse blazer aqui. Sério, o acabamento dele eu achei maravilhoso. Chega de perto aqui, Nicos, pessoal, vem. E no vídeo que eu mostrei ele na mão pra vocês, não deu pra aparecer tanto brilho, né, Nicos? Com certeza, agora perante, assim, a luz aqui da janela tá bem mais bonito. Bateu a luz aqui, dá pra ver completamente o brilho. Olha só, gente, aqui atrás ele é muito bem estruturado, tem a fendinha aqui embaixo, ó, igual vocês estão vendo, e o bolso dele é feito, como eu disse, porém, se você quiser desculturar o pontinho que tem aqui, ó, acabou. Não tem erro, não. Ele não é um blazer acinturado, ele é um blazer reto e alongado. Ele fica bem grande, né, Nicos? Bastante. Não é over, é alongado, mas eu acho bem bonito. E tem a ombreira aqui, ó, e ele é todo forrado aqui por dentro, também, aquele esquenta, tá? Igual eu falei, dá pra usar no verão, dá. Mas aquele dia que não tá tão quente, porque, assim, esquenta um pouquinho. É tipo um soft, né? É uma seda, uma seda... É, o quê? Não é, ele não é de seda. Como? Quando você passa a mão, não dá pra sentir que é uma seda, sabe? Enfim, não sei explicar, só sei que eu gostei demais e que nota que você dá. Eu vou dar nota 9. Eu vou dar nota 10, porque eu achei maravilhoso. Mas me conta aqui embaixo o que vocês acharam. Agora, bora pro próximo. O próximo blazer que eu peguei lá é bem diferenciado, é na cor lilás. Gente, só que esse aqui é diferente por quê? Ele tem uma franjinha. Eu desmeio com coisas com franja, gente. É isso, a verdade é essa, pronto, acabou. Esse aqui, ele tem uma franjinha e ele não tem a gola, aquela gola que dobra, sabe? Olha aqui, que diferente. Sério, eu achei bonito. E esse aqui, realmente, é de cetim. Esse, inclusive, tem até um brilho. E olha a franjinha que ele tem na barra, gente. Vê se eu dou conta, olha isso. Achei lindo. Tem umas franjinhas, eu achei um blazer super diferenciado. Ninguém vai ter igual. Porque, assim, diferente pra até falar que chega. Tem um botãozinho aqui na frente, igual vocês estão vendo. O bolso também é fake, não tem bolso. O que eu fico de cara, gente, é com o acabamento dos blazers, das roupas e tudo mais. Eu gosto muito de mostrar. Ó, esse aqui tem até ombreira também, ó. Todo muito costurado. E cetim é uma coisa que, se tiver defeito, você vai ver na hora. Esse aqui, ó, tá em perfeito estado. Esse blazer aqui, eu peguei no tamanho XS. Eu vou deixar aqui na tela o valor, junto com o tamanho, pra vocês não esquecerem. E todas as minhas medidas vão estar na descrição desse vídeo, pra vocês terem uma noção. Então, chega de enrolação e bora ver ele no corpo. Gente, que coisa mais perfeita desse mundo. Agora eu tô em dúvida se eu gostei mais do lilás ou do rosa. Mas bora. Como vocês puderam perceber, eu mantive a base toda branca aqui, que eu usei com esse blazer rosa. E agora estou com o lilás. Gente, esse lilás aqui, eu achei simplesmente maravilhoso. Então, eu falei com vocês, ele não tem gola. Eu nunca vi isso em um blazer. Já viu, Niko, os blazers sem gola assim? Não, primeira vez. Bem diferente, né? O botão dele é do mesmo material aqui do blazer, igual o rosa que eu mostrei pra vocês. E o diferencial desse também é a barra, que é toda aqui cheia das 9 horas, gente. Tem as franjinhas, né? Fiz meio com esse negócio de franja, meu Deus do céu. E aqui, o bolso dele também é fake. E, gente, esse blazer aqui tem muito mais brilho que o rosa, né, Niko? Com certeza, ele brilha bem mais. Eu acho que esse aqui realmente é um cetim mais grosso, sabe? O outro é acetinado, não é cetim, mas esse aqui é cetim puro. E aqui na parte interna dele, ele é forrado também, esqueci de falar com vocês, ó. Mas também esquenta igual o rosa. Então, já fica essa dica pra vocês, mas muito estiloso. O que que vocês acharam? Me conta aqui embaixo a opinião de vocês. O lilás ou o rosa? Quero saber. Gostei mais desse. Mais desse? Que nota que você deu pra esse? 10. É, se você gostou mais. Então, bora para o próximo. Fui. Voltei. E agora eu tenho certeza que eu vou ser julgada, apesar do blazer ter a cor, assim, aparentemente normal, né, que é esse off-white, assim, não é comum, né, gente, essa cor. Mas os detalhes maiores dele são os botões, gente. Olha os botões. Eles decidiram colocar botão desde lá em cima da gola até no meio do blazer. O quê? Não acredito. Assim, se fosse da cor do blazer o botão, eu acho que eu ia gostar mais, entendeu? Porque não ia ser o centro das atenções. Mas, enfim, decidiram fazer isso e isso, gente. Esse aqui é muito leve em comparação com os demais, porque é tanto lilás quanto rosa que eu mostrei pra vocês. Eles têm forro, esse aqui não tem forro, ó. Então é bem levinho, bem assim, dá pra usar no verão também, sabe? O bolso desse não é fake, ó. Nem tem a tampinha do bolso, só assim mesmo, bem discretinho. E aqui atrás, bora ver se ele tem a fendinha. Não tem a fenda, mas é muito estruturado também, gente. Olha só. Eu achei muito bonito esse blazer e ele deve ficar mais certinho no corpo, porque os outros que eu mostrei pra vocês, eles não são tão acinturados. Esse aqui parece que é mais, sabe? Apesar de ser um blazer reto, ele é um pouco acinturado. Enfim, gente, eu gostei. Até o material danado é bom. Olha aqui. Bem grossinho, tá, menina? Aprovadíssimo. Só nesses botõezinhos aqui que eu acho que poderia ser da cor do blazer. Sei lá. O que vocês acham? Eu vou deixar aqui o tamanho junto com o valor pra vocês verem. Agora chega de enrolação e bora ver como que ele fica no corpo. Fui. Bora o blazer off-white. Gente, eu achei muito estiloso esse blazer aqui, ó. Apesar de na mão eu não ter gostado aqui desses botões, né, Nicos? Porque eu acho que não tem muita necessidade, né? É, deveria ser da mesma cor do blazer. Da mesma cor do blazer, então não coloca esse tanto de botão. Aqui na manga eles colocaram também. Só que assim, o material desse blazer, gente, eu achei tão bom. Passa a mão aqui, Nicos. É. Material de qualidade. É um material muito macio, bem gostoso, sabe? Dá aspecto de blazer caro. E aqui atrás, olha, ele fica mais certinho que os outros, né, Nicos? Uhum. Ele é mais justinho. Ele é mais justo. Os outros deles são um pouco maiores do que esse aqui. Uma coisa que eu notei também, que parece que ele é mais fresco. Bem mais fresco. Até porque ele não tem forro, gente, ó. Então dá pra usar esse aqui tranquilo no verão. Esse aqui não tem erro, não. Gente, achei muito esforço. O que vocês acharam? Aprovado, reprovado ou mais ou menos? Me conta aqui embaixo nos comentários. Agora bora pro próximo. Gente, não vou mentir pra vocês. Essa é uma das jaquetas mais bonitas que eu tenho neste presente momento. Ela é perfeita. Primeiro, pra início de conversa, por quê? O material dela é nylon. Não é material de courino. Ou seja, não vai estagar com o tempo. É uma jaqueta pra durar o resto da sua vida. Só não chegar perto do fogo pra não derreter, né? É isso aí. Vai durar muito. E os detalhes dela, gente. Olha aqui. Ela tem uns detalhes em dourado. Olha só. Tem um botãozinho aqui em cima. O fecho dela é todo douradinho. É um fecho em metal. E aqui... Olha, gente. Olha aqui os detalhes. Sério. Ela tem esse detalhe aqui em matelacê. Muito bem feito. E tem o bolsinho também, ó. E cabe dois mundos. Cabe bastante coisa, gente. Inclusive, tem até um... Aquela sílica pra não deixar a roupa fedendo, né? E, gente. Aqui dentro da jaqueta, ela é toda forrada. Olha isso. O tanto que ela é levinha... Eu não sei explicar pra vocês, gente. Dá pra dobrar e guardar ela em qualquer lugar, gente. Porque ela é tão massinha. Sério. Isso aqui é uma peça que, assim, todo mundo deveria ter. Porque não tem condições. Igual eu disse, ó. A durabilidade dela é mil anos pra cima. Porra. Tudo isso. A bordela com tamanho. Vou deixar aqui na tela pra vocês verem. Tem um preço muito bom. Agora chega de enrolação que eu vou mostrar como que ela fica no corpo. Ela é muito linda, gente. Sério. Agora, bora. Como vocês podem perceber, tô aqui de novo com a mesma base, gente. A base branca. De novo lá. Olha só. Dá pra montar vários looks com a mesma base. Look mais chique, esportivo e tudo mais. No caso, esse aqui é elegante, né? O que vocês acharam? Gente, olha essa jaqueta. Que coisa mais perfeita desse mundo. Eu nem mostrei os detalhes. Ela é nylon. Parece muito que é courino, né? Parece aquele PU. Você bate o olho e você fala, isso é courino. Mas não é. Isso aqui é material pra durar o resto da sua vida. Gente, aqui atrás, ó. Ela tem esse detalhe aqui, ó. Que é um elásticozinho pra ficar mais certa no corpo, né? E ela também é forrada aqui na parte inteira. Eu não mostrei isso, mas já fica a dica pra vocês. E ela é o estilo de jaqueta mais curtinho, igual vocês tão vendo. E aqui ela tem uma gola redonda. Eu acho muito chique esse estilo de gola. O que vocês acharam dessa jaqueta? Pra mim, é uma das peças mais bonitas desse vídeo. Essa eu dou nota 10 junto com aquela outra. Ó, essa aqui tem que ser nota 15. Essa jaqueta é perfeita, gente. Olha aqui o acabamento. Sério. Muito bom mesmo. Achei bonito, viu? Ó, tem os botões dourados aqui, ó. Esse tipo de tecido tem que tomar cuidado só com parte aquecida. Tipo fogão. Fogão. Até forno, né? Derrete. Tem que ter muito cuidado, ó. Tem botões aqui, botão aqui. E tudo dourado. Olha só, gente. Bolso. Bolso que é bastante coisa aqui, ó. Então já fica essa dica pra vocês. Jaqueta perfeita. Eu sei que muita gente usa essa jaqueta aberta, mas ela fechada também fica boa, né? Fica boa também, né? Eu acho que fica bem bonita, gente. Jaqueta, gente. Eu achei que o preço é muito bom. Ela com cupom de desconto sai a 108 reais. Nossa, preço bom. E eu vou falar, essa jaqueta é pro resto da vida. Se não chegar em nada quente que vá, assim, furar, rasgar ela, isso dura muito. Pro resto da vida mesmo. Porque, gente, couro pelo esfolo com o tempo, né? Isso aqui é nylon, então não vai estragar. Então já fica essa dica pra vocês. E me conta aqui embaixo o que vocês acharam. Agora bora pro próximo. Essa jaqueta aqui não tem nem papo, gente. É pra quando realmente tá muito frio. Entendeu, velho? Porque se você for usar ela no verão, aí acabou. Inclusive, tem gente que comenta aí, as pessoas falam, Nossa, Nicole, por que você tá trazendo roupa de inverno no calor desse, menina? É igual eu falei pra você, gente. Aproveita porque essas peças vão estar em promoção no site. Então, assim, quando tá trocando a estação, a gente aproveita pra comprar roupa na promoção. Tá bom. Até é igual, mas é sério, gente. Fique de olho que provavelmente todas essas peças entrarão em promoção. E olha só, essa jaqueta é pesadona. É muito parecida com aquela que eu dei pro Nikos, da Shein. Ela é toda forrada aqui na parte interna, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. O botão dela é de metal. E eu gosto muito dessa cor aqui de jeans, gente. Que é um jeans intermediário. Nem tão escuro e nem tão claro. Então combina com bastante coisa. Olha aqui atrás dela. Não é uma jaqueta over. Ela fica um pouco mais certa no corpo. Ela é uma jaqueta alongada, não é over. E aqui na parte interna, ó. Todinha forrada, igual vocês tão vendo, gente. Isso aqui esquenta um tanto. Que não precisa nem de outra roupa por baixo. Olha aqui, gente. Só uma camisetinha já basta. Essa jaqueta eu peguei no tamanho de XS. E o valor dela vai estar aqui na tela pra vocês verem. Agora chega de rolação. E bora ver ela no corpo, gente. Muito estilosa. Olha a golinha. Também é toda desse material peluciado, sabe? Muito bonita. Meu pai eterno. Bora ver no corpo. Fui. E mantive a base aqui de novo. Pra vocês verem que dá pra montar aqui 500 looks com a mesma roupa. E, gente. Temos aqui a jaqueta mais quente que eu já tive na minha vida. Que calor. Que calor. Tudo começa a sair. Ela é toda forrada na parte interna. É igualzinha aquela jaqueta que eu peguei pro Nicolas. Vocês lembram do vídeo que eu fiz? Pois é. Idêntica. Aqui atrás, ó. Ela é uma jaqueta do tamanho normal, né? Tamanho comprido. Né? Porque geralmente isso aparece com coisa cropped aqui. Essa aqui é do tamanho normal. E o botão dela, ó. Todos os botões são de metal. Tem o bolsinho normal aqui, ó. E ela é forrada até nas mangas, gente. A manga é forro diferente aqui, ó. Tecido. É tecido, né? Pelúcia não. Gente, que jaqueta quente, menina. O Nicolas, o único preconceito dele com este look completo vai ser o quê? A bota, gente. Porque ele odeia essa bota. Mas é uma bota fechoneira, né, menina? A bota de fashionistas. Eu amo ela. O que vocês acharam com este lookinho? Jaqueta, eu vou dar nota 10. A jaqueta é perfeita. A lavagem dela é bonita, né? Justamente. Eu sou meio, assim, com essa bota. Mas ficou bonito o look. No geral, eu gostei. Essa jaqueta pode comprar de olho fechado. Porque, assim, tem um preço muito bom lá no Panique. E ela é toda forrada. Jaqueta com aspecto de quê? R$300,00 pra cima. E detalhe, a Nicole vai deixar todos os links, né, Nicole? Todos os links vão estar aqui na descrição desse vídeo. Então, fica a dica pra vocês. E bora lá pro próximo. Gente, eu tô assando aqui com essa jaqueta. Senhor amado. Ai, olha a golinha. Achei muito linda. Bora pro próximo. Fui! Para finalizar, temos aqui, gente, a jaqueta do 101 Dálmatas. Na verdade, eu não sei nem se é do 101 Dálmatas ou se é de vaca. Eu acho que é vaca. Olha aqui, gente. Temos... É vaquinha mesmo. Ou não, né? Vamos à sua criatividade, gente. Pode ser o que você quiser. Olha, ela é uma jaqueta com essa estampa aqui de manchinhas. Na cor preta e branca, igual vocês estão vendo. Parece uma vaquinha mesmo, com 101 Dálmatas. Ela é toda de pelúcia. Gente, muito levinha também. Eu tô de cara. E assim, o aspecto dessas jaquetas de pelúcia é aspecto pesado, né? Mas não é, gente. Isso aqui é tão leve. Que assim, eu fico impressionada. E ela é uma jaqueta toda forrada aqui na parte interna. Ou seja, pra realmente, quando estiver frio demais. Ó, a manga dela também é forrada, igual vocês estão vendo. E ela é uma jaqueta cropped, gente. Com essa aqui não tem perigo sentir frio. Porque assim, a bichinha deve esquentar até na alma, né? Toda de pelucinha, ó. Muito lindinha, gente. O que vocês acharam? Achei bonito, viu? E o peixe dela também é de metal, ó. É isso. Ela eu peguei no tamanho XS. E o preço vai estar aí na tela. Ela também tem golinho, gente, que fecha até lá em cima, ó. No pescoço aqui. Exatamente pra aquela época de frio mesmo. Agora chega de rolação. E bora montar um look com essa jaquetinha diferenciada. Fui! Pra essa jaqueta aqui, gente, eu tenho certeza absoluta. Quem é mais conservador vai falar Meu Jesus, gente. A Nicole perdeu o caminho da vida. Mas pra quem é fashionista, eu tenho certeza que vai gostar. Que é essa jaquetinha aqui, ó. De pelinhos. Ó, gente. O pelinho dessa jaqueta é tão macio, tão fofinho. Bem macio. Que dá vontade de dormir eternamente. Eternamente não, pelo amor de Deus. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Dá vontade de dormir com ela. De tão quentinha que ela é. Ela é toda forrada aqui na parte interna. E ela é uma jaqueta cropped, igual vocês podem perceber. Atrás ela fica mais certinha também no corpo, ó. E eu não sei até agora se você dá ou não tem o seu vaca. Pode ser o que você quiser. Usa a sua imaginação. O peixe dela, gente, é todo de metal. E olha como que ele brilha. Uhum. Muito bem feita, gente. De verdade. Deixa eu fechar aqui pra vocês verem. Tem a opção de você usar ela assim, né? Fechado aqui. Ou então você usa a bola até lá em cima. Olha que pessoa vai assar aí dentro, né? Nossa, isso aqui é realmente pra aquele dia que tá caindo neve. E aqui no Brasil não cai neve, então você nunca vai usar ela assim, né? Uai. E aqui, pelo amor de Deus, esquenta até na alma, gente. Mas eu achei muito lindinho. O que vocês acharam? Me fala aqui embaixo a opinião de vocês e me fala qual jaqueta e qual blazer vocês mais gostaram. Eu gostei de todos, não tenho preferido, não. Então são muito estilosos, né, Nicolas? Eu gostei daquele lilás clarinho de franjinha e da jaqueta... Preta. Da preta e da outra jeans. Das três que eu achei mais bonita. É. Então, gente, eu gostei de todos. Esses aqui são mais diferentes, né? Tanto o blazerosa quanto esse aqui estampado são os mais diferentes. Não tem nem que ver. Mas me conta aqui embaixo qual a opinião de vocês que eu quero saber. Igual eu falei, todos os links das roupas que eu mostrei aqui estarão na descrição desse vídeo. Então é isso. Me fala aqui o que você achou dessas peças diferenciadas. Fui. É isso, gente. O vídeo é esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né, minha filha? Solta o dedo aí no like pra gente saber e continuar trazendo esse tipo de conteúdo. para o canal. E se você for comprar alguma peça, se você gostou de alguma coisa que eu mostrei nesse vídeo e for comprá-la na Urbana, que já fica a dica que tem este cupom aqui que dá 20% de desconto em qualquer peça que você comprar no site. Então, ó, desconte o maroto, hein? Anota essa dica aí. E se você chegou até aqui, neste presente momento, e não clicou nesse botão vermelho, escrito inscreva-se, pelo amor da sacrifício, menina. Clica logo nesse botão e se inscreve pra não perder... Jesus! Tô truindo o cenário. Já clica logo... Meu cabelo... Jesus amado, gente! Já clica logo nesse botão para não perder nenhuma novidade deste canal maravilhoso. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!